Nossa amiga, esses meninos tá de pegaçada Fala que ama só pra comer a gente Para de moleque que gosta de dançar, tá ligado? A gente briga, termina Mas no final se resolve Nós dois briga, termina Mas no final se resolve Eu te amava era golpe 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 É golpe quero ver Nós te come no Tertel ainda goza no RG Nós te come no Tertel ainda goza no RG Eita porra, palhaçada, gozaro na sua cara Eita porra, palhaçada, gozaro na sua cara Na favela do lança, quem tá barulhando é ele DJ João Marconex, caralho E a gente briga, termina, mas no final se resolve Nós dois briga, termina, mas no final se resolve Eu te amava, era golpe 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 Eita porra, palhaçada, gozaro na sua cara Eita porra, palhaçada, gozaro na sua cara Na favela do lança, quem tá barulhando é ele DJ João Marconex, caralho DJ João Marconex, caralho DJ João Marconex, caralho DJ João Marconex...